Ah, rapaz, não bota o FEG. Eu não acredito. Gente, não é possível. Você não acreditava? Eu também não. Mas agora chegou a hora. A Prefeitura de Suzano convida você e sua família para a mais esperada entrega da cidade. A Marginal do Una, depois de 23 anos abandonada, abrirá passagem para o trânsito e para o desenvolvimento de Suzano, gerando empregos e mais oportunidades. Novo asfalto, sinalização, iluminação de LED, câmeras de segurança, novas árvores e pontes reformadas. Marginal do Una. Venha ver e conferir de perto este fato histórico. Agora, pode acreditar. Prefeitura de Suzano.